A primeira secretária da Câmara, a deputada Soraya Santos, destacou a importância da negociação que possibilitou a votação do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O plenário da Câmara aprovou em dois turnos a PEC que torna o Fundeb uma política pública permanente. Em seu discurso da tribuna do plenário, a liberal enfatizou a contribuição de um parlamento suprapartidário e que sabe construir. E exaltou o legado do fundador do PL, o professor Álvaro Valle, que tinha a educação como um de seus pilares políticos mais importantes. Esse é o momento em que a gente agradece muito e eu começo agradecendo ao meu estado do Rio de Janeiro por poder estar, deputada, por poder estar vivenciando um dia histórico onde esse parlamento dá uma resposta direta, de forma suprapartidária, dizendo que ao constitucionalizar o Fundeb, que é o Fundo de Apoio à Educação, ela firma um compromisso na sua lei maior de quem acredita na educação como ferramenta de transformação, de quem acredita na educação como um direito constitucional e não um favor. Eu queria, nesse momento, fazer um misto de fala, não só pela liderança do meu partido, que tem na educação dos seus pilares, que trazia na figura do Álvaro Valle, essa pessoa que sempre trazia para o campo das discussões públicas a educação. Segundo o texto, a contribuição da União para o Fundeb crescerá gradativamente de 2021 a 2026, de forma a substituir o modelo cuja vigência acaba em dezembro. Nos próximos seis anos, a parcela da União deverá passar dos atuais 10% para 23% do total do Fundeb por meio de acréscimos anuais. A PEC do Fundeb segue agora para dois turnos de votação no Senado Federal. Tchau!